Hoje vamos sofrer juntos, é moleque de pó Se é assim que você quer, então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder Você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você que mentiu E pela última vez esse bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá pra procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia Dos seus carinhos você merecia E não vá pra procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer, então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder Você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você que mentiu E pela última vez esse bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu Quando você me traiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá pra procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia Os seus carinhos você merecia Então vá pra procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada, não Você é como a perigosa na estrada Você não vale nada Moleque Zubá Moleque Zubá